Novela do SBT Amanhã é para Sempre, resumo da semana de 27 a 31 de dezembro de 2021. Novela Amanhã é para Sempre, capítulo de segunda-feira, 27 de dezembro de 2021. Bárbara, furiosa com a decisão de Fernanda, pergunta a Gonçalo se, quando ela morrer, será enterrada no jazigo da família, ao lado da cozinheira. Gonçalo defende a filha e diz que não vai lhe causar mais um desgosto. Jacinto diz a Eduardo que foi um eu enviar as flores com o bilhete anônimo, afinal Bárbara está pensando que foi Gardênia. Eduardo garante que logo vai esclarecer tudo. Jacinto diz a Eduardo que deve continuar com seus planos e que pode contar com ele para tudo o que precisar, pois Bárbara ameaçou desaparecer com Margarida e Gardênia caso não mentisse para Fernanda. Eduardo se surpreende com a revelação. Bárbara insiste em culpar Gardênia e Margarida pelo envio das flores. Fernanda garante para o pai que elas não foram as culpadas e sim Eduardo que está de volta, mas não quer que ninguém fique sabendo. Ela pede ao pai para guardar segredo. Eduardo tenta convencer Margarida a voltar para Jacinto e diz que se sente culpado pela separação dos dois, principalmente pelo fato de Jacinto estar ajudando. Como Margarida não acredita em nada, ele é obrigado a revelar que é Eduardo, o filho de Soledade. Emocionada, Margarida lhe dá um abraço. Eduardo diz a Margarida que só eles e Jacinto sabem que está de volta e que agora seu nome é Franco Santoro. Margarida promete que guardará segredo sobre sua verdadeira identidade. Lúcio, embriagado, propõe a Jacinto um negócio que mudará a sua vida e a de Margarida. Os Elisaldi decidem fazer uma votação para decidir se levam ou não os restos mortais de Soledade para o mausoléu da família. Novela Amanhã é para sempre capítulo de terça-feira, 28 de dezembro de 2021. Fernanda aguarda apreensiva a decisão da família sobre o destino dos restos mortais de Soledade. Aníbal lembra que no jazigo só estão sepultados membros da família Elisaúde. Priscila vota a favor e Bárbara, apesar de estar furiosa, diz para Fernanda que, assim como seu pai, votarão a favor. Fernanda e Santiago ficam felizes com o resultado da votação. Gonçalo agradece a Bárbara pelo apoio que deu a Fernanda. Lúcio diz para Jacinto e Margarida que Dona Bárbara está convencida de que Margarida e Gardena foram as responsáveis pelo envio das flores a Fernanda. E promete convencê-la, de que está errada, se em troca, eles entregarem a chave da casa de Soledade Cruz. Jacinto furioso, responde que o único que pode lhe entregar as chaves é Eduardo, filho de Soledade. Damião está revoltado porque não terá a lua de mel e, para piorar, Fernanda diz que só terão a noite de núpcias quando ele voltar de Nova York. Aurora diz a Santiago que adorou sua família, exceto Bárbara que lhe, pareceu falsa. Érica acorda e estranha estar na casa de Franco Santoro. Ele explica as circunstâncias em que se conheceram e ela, ao ver seu rosto machucado, lembra da agressão de Camilo e pede sua ajuda para se vingar dele. Fernanda chora ao lembrar-se de sua baba, Soledade. Gente, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal Sérgio Bastos Oficial, deixar o seu like e apertar o sininho, para saber tudo da novela amanhã é para sempre. Se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei, obrigado. Novela amanhã é para sempre, capítulo de quarta-feira, 29 de dezembro de 2021. Camilo fica furioso porque Fernando o impediu de continuar a agressão a Jacinto, a quem culpa pelo acidente sofrido por sua amiga. Fernanda o responsabiliza por ter destruído a vida de Érica e deixa claro que não vai permitir que, faça o mesmo com outras pessoas. Aurora surpreende Damião e Rebeca fazendo amor. Plutarco tenta convencer Liliana de que é seu amigo para ganhar sua confiança e descobrir o que conversou com Fernanda, porém Liliana desconfia e não diz nada. Para se vingar da surra que levou de Camilo, Érica propõe a Eduardo que acompanhe até a fazenda dos Elisaldi como se fossem namorados. Eduardo aceita, acompanha-la e diz que sabe muito bem o que é ser humilhado. Fernanda pergunta a Jacinto se Eduardo está no povoado, mas ele nega. Ela insiste que precisa entrar em contato com ele para informar que os restos mortais de sua mãe irão para o mausoléu da família Elisaúde. Ciro paga para que a gripina permita que Liliana fale com sua irmã Fernanda e peça a ela que não se case com Damião, pois ela é, Eduardo se amam. Plutarco dá flores a Liliana e pergunta sobre o que falou com sua irmã. Novela Amanhã é para sempre capítulo de quinta-feira, 30 de dezembro de 2021. Rebeca critica Artemio por obrigá-la a não dizer para Fernanda que Soledade havia morrido e o responsabiliza pelas flores e o bilhete anônimo que ela recebeu no dia do casamento. Ele nega a ter enviado o bilhete e afirma que só pode ter sido Eduardo. Rebeca insiste que não foi Eduardo, uma vez que ele não apareceu no povoado nem para o enterro de sua mãe. Artemio pede a ela que investigue o caso. Liliana tenta se comunicar com Fernanda e deixa um recado como se fosse Eduardo. Rebeca ouve a gravação e se preocupa. Gardena fica intrigada com o comportamento de Margarida que sempre hostilizou Eduardo e agora o defende e é, desconfia que Margarida sabe de algo. Fernanda entra em contato com Eduardo pedindo autorização do translado dos restos mortais de sua mãe para o mausoléu da família Elizalde e que ele esteja presente na cerimônia. Fernanda fica achateada ao ser tratada com indiferença por Eduardo. Santiago estranha o comportamento de Fernanda e pergunta se ela não esqueceu seu amor de infância. Priscila, mesmo sabendo que Aníbal é estéreo, diz a ele que os resultados não mostram nenhum problema que o impeça de ser pai. Novela Amanhã é para sempre capítulo de sexta-feira, 31 de dezembro de 2021. Eduardo comenta com Jacinto desconfiar que alguém tenha ligado para a casa dos Elizalde em seu nome e diz que está preparando uma surpresa para Fernanda. Eduardo visita Liliana e Agrippino questiona se ele conhece Eduardo Juarez, pois Liliana o chama o tempo todo. Eduardo responde que sim, mas que ele jamais poderá visitar Liliana, pois está morto. Priscila diz a Rebeca que a farávó antes que Fernanda, já que médico afirmou que ela e Aníbal estão em perfeitas condições para gerar um filho. Gonçalo avisa Fernanda que a exumação do corpo de Soledade será ao meio-dia. Bastante emocionada, ela comenta com o pai que a separação de Eduardo e sua mãe tenham tornado um homem duro e sem sentimentos. Ela conta que Eduardo a tratou como uma estranha e falou como se a culpasse de algo. Gonçalo conta que durante todos esses anos sempre visitou Soledade, mas que ela lhe disse que essas visitas lhe faziam muito mal e por isso se afastou. Eduardo diz para Jacinto que Liliana o reconheceu e que ela está mais lúcida do que todos pensam. Diz ainda que ela o pediu para não abandonar e apoiá-la. Ao fazer a exumação do corpo de Soledade, Fernanda, Santiago e Aurora se surpreendem ao constatarem que os restos mortais desapareceram. Fernanda está convencida de que foi Eduardo. Plutarco, furioso, diz a Liliana que se não contar o que conversou com Fernanda vai submetê-la a eletrochoques para que fique louca de verdade. Amigos, não esqueçam que o resumo dos capítulos da novela amanhã é para sempre e pode sofrer mudanças de acordo com edição realizada pelo SBT. E não se esqueçam também de se inscrever no canal Sérgio Bastos Oficial, deixar o seu like, curtir e apertar o sininho. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo. Fui. Aparo.